Hoje eu estou aqui no começo do vídeo só para avisar para vocês que eu estou com a ideia de postar um vídeo por dois vídeos por dia Então, se vocês gostarem dos meus vídeos, dá like E outra, assiste o vídeo até o final que está muito legal essa paródia Quer dizer, paródia não É só... esse vídeo E agora, o final está chegando E então, eu enfrento o final curta Meu amigo, eu vou dizer isso claro Boss, não é isso, não é isso, Mike I've traveled here and every highway More, much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do And saw it Without exemption I'm so proud of you I planned each charted course Each careful step Along the byway No More, much more than this I did it my way You gotta be kidding me For what is a mouse? What has he got? Negative, I've lost sight of the suspect And I'm terminating for soon I did it my way Get up on the floor Dancing all night long Get up on the floor Dancing to the break of the ball Get up on the floor Dancing to the break of the ball Get up on the floor Dancing Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.